Tentando ao dia 3, ano 2002, na cor prata. Para choque dianteiro com risco. Para lamas dianteiro, lado direito, ponto amassado. Para lamas traseiro, lado direito, com risco. Para choque traseiro, com risco. Tampa do porta-malas, com ponto amassado. Porta traseira, lado esquerdo, com risco. Porta dianteira, com risco. Para choque dianteiro, danificado.